Mãe, mãe é aquela pessoa que tem um carinho enorme, nunca desampara um filho seu. Mãe, frase pequena, mas vale a pena pronunciar. Mãe, com você conjuga o verbo amar. Eis a mais linda flor, és a rainha do lar. Mãe, anjo que Deus deixou na terra para nos auxiliar. Parabéns mãe, pelo seu dia. Mãe, um exemplo no lar. Muito obrigado mãe querida, por sempre me amar. Parabéns mãe querida, nessa minha vida eu sempre vou te amar. Em minhas orações eu sempre vou te apresentar. Sempre pedindo a Deus para te abençoar. Enquanto viver mãe, sempre vou te honrar.